Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Voxel Tycoon, foi um jogo que foi bem recebido, a galera gostou, teve bastante visualização, bastante like, bastante gente pedindo para retornar, então resolvi fazer mais um episódio de Voxel Tycoon. Bom, no episódio passado, eu meio que, mais ou menos, expliquei por cima, assim, como é que fazia para fazer as entregas, e aqui eu estou já verdinho aqui na entrega do carvão, só que estou com excesso, está excesso de carvão, está mais do que é necessário, então o trem aqui, às vezes, fica parado e isso pode prejudicar o valor do carvão, então tem que tomar cuidado, eu preciso aumentar mais essa população daqui dessa cidade, para que essa entrega de carvão aqui fique mais adequada para ela, né? Deixa eu acelerar o jogo aqui, não tem por que ficar nessa velocidade, aí. Tá, então a cidade já deu uma crescidinha para os lados, ó, a minha entrega de madeira, que eu comecei a fazer no episódio passado, ela está amarela, não é o suficiente, eu precisava que ela ficasse verde, então eu precisava de mais carros fazendo as entregas, ou então um outro trem ou as esteiras, né? Como eu falei no episódio passado, a gente ia começar a brincar com as esteiras, vocês podem ver que eu estou ali com 500 mil de dinheiro, porque eu deixei o jogo aberto aí mais ou menos uns 20 minutos para angariar um fundo, né? As outras cidades que tem em volta, os negócios faliram, né? Aqui, Vice City, Boseman e Huntington Beach, né? Faliam os negócios, por quê? Porque eu não fiz entrega nenhuma nelas, tem algum problema? Acredito que não, tá? Pelo que eu percebi até agora, não. Tá, então vamos começar a interligar, eu já interliguei essa cidade aqui de baixo, aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou interligar essa outra aqui, vou fazer uma estradinha aqui para ligar. Ó, começou a pedir carvão ali também, ó, em Vice City, ó. Aí, tá interligado. Vou pedir carvão aqui também, então vamos providenciar um carvãozinho para ela. Deixa eu fazer aqui um terminal de carga, ele pode ficar... Ele não pega, ele pega, ó. Tirar ele para cá. Colocar um terminalzinho de carga aqui, assim. Vamos puxar essa rua para cá que eu vou começar a suprir. Ô, filha da mãe. No meio, aí. Aí, agora vamos comprar aqui uns... Como é que está esse depósito aqui? 58. Eu não consigo, acho que, pegar material direto daqui. Com o caminhão. Nem daqui, né? Porque esse daqui é tipo a garagem de trem, né? Depósito 1 aqui é tipo a garagem de trem. Minha garagem para os caminhões. Deixa eu comprar um caminhão para eu ver aqui. Comprar um caminhãozinho. Ele vai carregar carvão. Então é esse aqui. Comprar. Vou adicionar uma parada. Deixa eu ver. É, realmente não dá. Ele só para só nos terminais mesmo. Então eu teria que colocar um terminal aqui. Para que ele conseguisse alcançar esse armazém aqui, ó. Olha lá. É disponível para tudo aqui nessa área. Vou colocar um aqui, então. E aí, esse caminhão aqui. Vou adicionar uma parada. Ele vai pegar aqui, carregar. Adicionar. Carregar totalmente, né? Vou adicionar outra parada. Ele vai descarregar aqui. Ok. Ok. É, rota individual. Não, vamos salvar. Isso aqui como carvão para Vice City. Beleza. A população está celebrando. Fort Washington foi promovido a vila. Olha aí. Ah, fala nisso. Enquanto ele começa as entregas aqui de carvão. E se no episódio passado de comentar um negócio a respeito do QG. Né? Aqui, ó. Coloquei o QG aqui. Samuca Corporation. É esse ícone azul aqui no canto. Aqui, ó. Esse daqui que ele faz. Ele dá um bônus para você. Aqui, atualmente, ele está me dando um bônus de... De 10%. Está vendo aqui, ó. Ele está me dando um bônus de 10% de todas as vendas que eu faço nessa cidade aqui, ó. Que é Port Washington. Então, não dá para ir aumentando o nível dele. Eu foquei em Port Washington aqui. Então, eu estou ganhando mais 10%. Se eu upar ele para o nível 2. Aumenta mais 5%. Eu passo a ganhar 15% aqui em Port Washington. Eu não sei se é para Port Washington. Ou se é para a região inteira. Mas eu acho que é só para Port Washington, tá? E... Só que o valor aqui é... 3 milhões e 200 mil, né? Então... Eu quero um pouquinho mais para frente, né? Então, o caminhão começou a fazer as entregas aqui. E eu vou... Comprar mais uns 4 caminhões. 1... 2... 3... 4... Aí, todos esses caminhões aqui, eles vão andar na rota do carvão para Vice City. Não vai apagando as que você abriu antes. Aí, você tem que fechar na mão. Carvão para Vice City. Liga tudo. Aí, tudo ligado. Aí, eu começo a entregar o carvãozinho aqui em Vice City também. Ó, está pedindo madeira agora aqui, ó. Poderia providenciar um trenzão também, né? Para pegar madeira. E aí, esses trens, depois a gente pode ir estendendo esses trilhos para fazer entrega nas outras cidades. Eu não fiz no outro vídeo. Até o pessoal comentou. Ah, por que você não fez o trem entregando tudo e tudo assim? Porque não tem dinheiro, mano. Não tem dinheiro, pô. É longe. As coisas são caras. No começo do jogo foi o que eu falei. É meio complicado. Depois que você dá uma engrenadinha. Que nem agora aqui. Eu posso deixar o jogo na velocidade rápida. E vou falando com vocês. Enquanto isso, o dinheiro vai subindo. Até aí, beleza. Mas, no começo do jogo, você não tem fonte de renda nenhuma. Vou conectar essa cidade aqui. Aí, beleza. Então, agora acho que as quatro cidades estão interligadas, né? Estão interligadas. Para fazer uma entrega de madeira ali. É que se eu fizer o trem, eu vou gastar todo o dinheiro. E eu queria, pelo menos, começar a mexer com a parte dos passageiros. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o terminalzinho de ônibus. Tem o busão de duas paradas e o busão simples. Então, eu vou stop. Pode colocar ele aqui, mas aqui vai gastar 66 mil. Tá vendo que ele tem um range de alcance? Ó, tá vendo? Os dois tem o mesmo range de alcance. Esse range de alcance dele é as casas que ele consegue alcançar nas redondezas. Tá vendo? Então, quanto mais casas ele suprir, melhor é. Então, se você colocar um ponto de ônibus num lugar que pegue o máximo possível de casas, mais eficiente ele vai ser. Só que colocar pontos de ônibus em locais eficientes, geralmente vai fazer com que você vai acabar demolindo alguma. Que nem aqui, é que pra colocar esse ponto de ônibus aqui eu gasto 119 mil, né? Porque eu tenho que demolir as casas que estão em volta. Então, é complicadinho isso aí. Então, aqui, sei lá, talvez o ponto de ônibus de uma saída só não coloca na descida aqui, mano. Esse é um probleminha do jogo, esse negócio dessas pontes automáticas. Aqui eu posso colocar. Aqui eu posso pôr. Eu vou pegar bastante casas aqui, ó. Então, vamos pôr um ponto de ônibus aqui. Normalzinho mesmo. Vamos colocar outro aqui. E aí a gente consegue ver quanto a gente está suprindo da cidade. Ó, se eu clicar na prefeitura da cidade aqui. Eu estou cobrindo 35 de 50. Então, quanto mais você cobrir, melhor vai ser a sua avaliação, né? E quanto mais avaliação você tiver, mais rápido a cidade cresce. Então, eu coloquei dois pontos de ônibus aqui em Vice City. Vamos colocar dois aqui. É que você também pode pensar no futuro, né? Você pode pensar, tipo, que a cidade vai crescer e esse ponto já vai estar estrategicamente colocado, né? Então, vou colocar este aqui. Colocar outro aqui. Vamos ver como é que ficou. Se ficou mais do que 50%. Ou mais de 50%. Tá bom, 30%. Aí, depois a gente pode colocar mais um nessa região aqui. Por enquanto, eu quero colocar dois pontos de ônibus em cada cidade. Coloquei dois aqui, dois ali. Vamos colocar mais dois pontos de ônibus cobrindo aqui o máximo que a gente conseguir sem precisar deletar nada, né? Tá vendo? De espaço ele não ocupa muito, ó. Ele ocupa só um quadradinho ali, ó. Ó, aqui pegou bastante, hein? Aqui pegou bastante. E aqui... Talvez aqui, ó. Vamos ver quanto cobriu aqui antes de todo. 35 de 44. Agora vamos colocar... Essa aqui é a minha maior cidade. Essa aqui eu vou pôr três. Um ponto de ônibus aqui. Ponto de ônibus aqui. Ponto de ônibus. Eita, e agora? Vou colocar aqui que a cidade tá expandindo pra cima, né? Aqui. Como é que ficou a minha cobertura aqui em Port Washington? Pô, 48 de 56. Aí, beleza. Agora que a gente tem os pontos de ônibus já determinados, né? Isso aí vai gerar uma renda extra pra gente. Só que primeiro eu preciso de um busão, né? Transportar esses passageiros aqui, ó. Eu tenho esse aqui, que é... Eu mudei de kilowatts pra cavalo, tá? Eu acho que cavalo faz mais sentido. O negócio tá na beira da falência, porque eu tenho que entregar placas e madeira. Tudo bem. Calma. Então, aqui a gente... Esse aqui transporta 10, né? E esse aqui transporta 12. Só que ele é um pouco mais lento. Né? Esse aqui é mais rápido. E ele é mais caro. Então, acho que eu vou comprar uns quatro busão. Comprar. Dois. Você dá pra escolher a quantidade, né? Você dá pra escolher a quantidade. É automático. Três. Quatro. Aí eu vou pegar esse busão aqui e vou começar a fazer as paradas dele. Vamos lá. Adicionar parada. Ele mostra pra gente os locais. Ah, ele pode parar. Coloquei três aqui? É. Então, vamos lá. Primeira parada dele. É aqui. Para transferência. Por que transfer? Porque é entrada e saída de passageiros, tá? Se você colocar só carregar, ele não vai soltar passageiros. Tá? Então, transfer. Vou deixar full. Carga e descarga full. Adicionar parada. É ruim ficar na mesma cidade. Eu acho que eu vou ficar intercalando. Então, esse vai aqui. Transfer também. Passar esse cara pra cá, pra ele não me atrapalhar. Carga e descarga. Adicionar parada. E aí, ele volta aqui em Vice City. Ou não? Mano, eu não vou arriscar não. Eu vou fazer assim, sequência. Transfer. E aí, ele volta. É logística, né? Coloquei dois pontos de ônibus aqui. Eu não sei porque eu fiz dois aqui. Tá bom. Tá pegando ali. Adicionar parada. Transfer. Adicionar parada. Aqui também. Transferência. Aqui já foi tudo. Né? Bora aqui. Ele para também no... Ó. Tá zoando aqui o esquema aqui. Tá vendo? Tem caminhão parando aqui. É aí que a gente já vai arrumar isso aí. Que senão vai travar nosso trânsito. Deixa eu ver. É porque ele não tem local pra descarregar, né? Tá atrapalhando aqui. Preciso fazer uma rotatória aqui. Nesse local aqui. Provavelmente. Então, eu quero que ele pare nesse ponto aqui. Transfer. Aí, eu vou adicionar outra parada aqui em cima. Transferência. Adicionar outra parada aqui. Transferência. Provavelmente não é o melhor caminho que eu tô fazendo, tá? Mas é só pra... Já foi todos, né? Um, dois, três. Falta uma cidade. Falta aqui. E aí, ele finaliza indo pra Huntington Beach. Aqui. Transfer. E adiciona mais uma parada nesse outro ponto aqui. Transfer. Tá? Quando ele terminar isso aqui, ele vai voltar automaticamente lá pra primeira parada. Lá em Vice City. Tá? Ele vai fazer esse ciclo aqui. Eu vou salvar isso aqui como passageiros. Ok? E vou ligar. Esse já começou o trajeto já. Eu vou dar um tempinho pra repor os passageiros. Não vou ligar de uma vez, não. Então, esse busão aí, ele... Ó, tá vendo? Foi o que eu falei aqui, ó. Ele conseguiu passar por aqui, mas esses caminhões aqui estão... Estão zoando o esquema aqui. Vamos tentar fazer uma rotatória? Eu nunca fiz. Não, assim... Eu acho que eu tenho que pegar na beiradinha aqui, ó. Pera aí. Ah, enquanto tem veículo, eu não posso me... Eu acho que eu não posso nem tirar o terreno enquanto tem veículo. Pô, que sacanagem. Só porque tem veículo... Ah, mano. Isso aí é zoado do jogo, né? Pô. Porra. Aí você tá zoando, né, mano? Ele tá esperando carregar aqui. Ah, eu sei o que aconteceu. Eu tirei vagões do trem. Eu tirei vagões desse trem aqui, ó. Deixa eu mandar ele de volta pra garagem. Volta pra cá. Eu tirei vagões do trem porque tava sobrando muito. Já tá aqui, já? Já. Vou mexer nele aqui. Condicionar. Acho que mais dois vagões é o suficiente, né? Vou colocar mais três que eu tô suprindo duas cidades. E aplicar mudança. Tá vendo como o dinheiro agora você consegue lidar melhor? Eu tenho que liberar o trem, né? Aí, garoto. Beleza. Agora vai suprir melhor aqui a demanda. Vamos liberar o segundo busão. Vai que vai. Já tô ganhando dinheiro com passageiros já. Vou clicar aqui, deixa eu ver. Cadê? Eu não sei onde ver. Eu posso começar a pagar o meu empréstimo aos poucos, tá? Agora eu tenho um limite máximo de 1.175.000. Quando a gente começa o limite máximo é 900.000. Vamos liberar o próximo busão. Eu posso liberar todos de uma vez, tá? Mas não vale a pena porque aí eles vão ficar travando um o outro. O que tá acontecendo aqui com esses caminhões aqui. Ih, mano. O que esse busão entrou aqui? Ué? É. A parte do... Aprender ele dá melhor, né? Com a parte do... Será que não tá dando conta aqui? Parece que não, hein? Eu preciso de mais uma mina de carvão. Vamos providenciar mais uma mina de carvão. Lá alcança, lá. Aí, boa. Duas minas de carvão agora. Beleza. Liberar o último busão. Mano, aquilo aí tá me incomodando demais. É isso aqui, ó. O problema, ó. Vamos mandar esse cara pra garagem. Aí. É isso aqui. Cara, eu fiz essa curva aqui e eles tão... Olha isso, mano. Olha o que esse busão fez aqui. Sacanagem, né? Posso desse. Olha esse busão, tá loucão, mano. Olha o que esse busão fez aqui, mano. Ué? Ai, caramba. Eu não coloquei. A rota deles, eles tão perdido, pô. É passageiros aqui, ó. Estou perdido aqui. Escrita aqui. Eu não determinei rota pra eles. Peraí. Manda pra garagem de volta que você tá meio zoado aí, mano. Cadê a garagem? Caramba, eu esqueci de... Determinar as rotas. Os busão tão andando perdidos aí. Ô, Marcelo. Presta atenção. Quem é esse aqui que tá aqui parado? Pai, você não tá perdido? Negócio da beira da falência. Tá crescendo demais essa cidade aqui, mano. Olha o tamanho que ela já tá. Tô perdido. Tá, tem uma coisa errada aqui. Vou mandar você pra garagem também, que eu vou liberando depois tudo aos poucos. Tem busão meio perdido aí. Vou olhar na minha frota aqui. É só eu determinar aqui, ó. Aqui, ó. Passageiros. Passageiros. Aí esse aqui que tá na garagem. É só eu ligar aí de novo. Aí. Esses dois aqui. O que tá acontecendo aqui, mano? Por que ele tá perdido se ele tem rota determinada? Ah, não tem rotatória do fim. O joguinho também vou te falar, viu? É que doideira. Mano, que loucura. Ele simplesmente não deixa fazer o negócio aqui. Tá tirando, né? Não conseguia fazer a curvinha ali no fim, ó. Aí. Tem que ter essa lateralzinha aqui arredondada. Senão o jogo não permite. Vou ligar o terceiro carro e vou deixar esses dois aqui guardados aqui. Negócio na beira da falência. Caramba, eu queria ter mexido com a parte da logística, né? Mas eu queria fazer isso com o minério de ferro. Tem o dinheiro? Acho que vou fazer. Vou começar a trazer o minério de ferro pra cá. Olha a distância que tá o minério de ferro. Você tá achando que é brincadeira? Tá longe pra caramba, mano. Vamos colocar aqui mineradora de ferro. Assim. Aí a parte da logística. Faltou a pesquisa, né? Tá meu laboratório. O laboratório tá aqui. Vou começar uma nova pesquisa aqui. Que vai ser a pesquisa de processamento de madeira. 55 dias, 165, 275 de madeira. Tá tudo disponível aqui, ó. Pra gente começar a fazer as placas de madeira. Olha lá, ele vai pegando daqui mesmo a madeira. É que eu deixei full, né? Ai, meu Deus do céu. Ele tá... O que que tá acontecendo? Por que que ele não tá conseguindo soltar os passageiros? Não entendi. Estão parados todos os carros aqui, ó. Por que que ele não tá continuando a rota dele? Ele tem passageiro? Tem que mandar tudo pra garagem de novo? Acho que deu zica porque eu soltei eles e eles estavam perdidos no mapa. Não consigo selecionar todos? Não, não consigo. Um monte de coisa na tela. Pra garagem, pra garagem. Vamos, gente. E aí, não foi? Estatísticas. O que que tá acontecendo com esse cara aqui, mano? Tem passageiro? Tem passageiro? Será que é porque eu coloquei full? Acho que é porque eu coloquei full em tudo, hein? Deixa eu dar ok. É. Não era pra ter colocado não, porque senão ele fica esperando esvaziar. E aí fica enchendo e... Então, peraí. É... É até carregar totalmente, né? O descarregar, não. Não, vou deixar nenhum pra ver como é que se sai. Ele não tava saindo do lugar. Tava parado até agora. Oh, meu Deus. Tá bom. Entendi agora como é que funciona. Beleza. Agora eu vou salvar. E aí salva pra todos já automaticamente. Então, vamos liberar os outros busão. Então, vamos liberar os outros busão. E aí, gente, ele tá com 10 passageiros dentro da garagem. Ah, essa foi boa. Eu levei os passageiros pra dentro da minha garagem, mano. Folgado demais. Beleza, tá liberado. Ó, tanto de caminhão. Sim, hein? Ok. Era pertinho aqui, ó. Não precisa de tudo aquilo de caminhão. Era daqui e aqui, ó. Coloquei 4 caminhões. Nada a ver. Como é que tá aqui? Bom, agora tá suprindo aqui a demanda aqui pra encher o trem, ó. 40 avisos ali em cima, mas é tudo de negócio na falência, né? Então, que se dane. O que ele tá pedindo aqui? Ele tá pedindo viga de metal. Viga de madeira. Viga de metal. Eu nem posso fazer isso aí ainda, porque eu tô pesquisando. Tá? Vamos voltar lá embaixo na parte do... Isso aqui. E vamos dar uma brincada aqui com... Com as esteiras. As esteiras, elas funcionam da seguinte maneira. Eu preciso de um conector da esteira. Que é esse aqui. E ele vai soltar. Tá vendo, ó. Tem que encostar ali, ó. Se eu encostar, ele já... Começa a liberar já o material. Tá? Então, aqui eu já consigo tirar o metal direto. Vamos ver quanto é que sai uma esteira daqui até lá. 40K. Trajeto longo demais. Sem limite. Então, acho que eu tenho que pôr um depósito e aumentar a distância. Um depósito e aumentar a distância. O máximo que eu consigo colocar ela é até aqui. Dá 93K. Tá vendo? Daqui eu já não posso passar. Talvez tenha pesquisa mais pra frente. Não sei. E aqui eu vou tirar ferro. A esteira tá indo pro lado certo. Aí. Tava indo pro lado errado a esteira. Então, provavelmente, eu tenho que colocar um armazém aqui. E aí o material tem que entrar nele. E aí o material tem que entrar no processamento de madeira. E aí o material tem que entrar no processamento. Vou colocar aqui. Colocar mais esteiras. Tá vendo que a esteira tá mostrando pra entrar. Por isso que aquela hora não funcionou. Colocar aqui o ferro. Vou inverter essa esteira. Aí. E agora eu construí mais esteiras. O dinheiro vai. Eita, como vai. É aqui? Dá pra entender qual que é a distância máxima. Tá vendo aqui? Ele já não deixa. Já mais eu construí mais. Tá longo demais. O trajeto. Mas eu acho que aqui já é o suficiente pra começar as entregas já. Né? Pra quem estiver pedindo ferro. Tem uma estradinha aqui. Como era uma transição aqui. Eu podia ter usado o armazém menor, né? Deu grande. Acho que foi um vacilo. E aí, caramba. Coloquei garagem. Nossa. Parabéns. Armazém. Qual grande mesmo? Que eu tô abonado. Aí aqui eu diminuí a distância agora do... Minério de ferro. Aí, boa. Esperar aqui que tá muito lento. Aí tem que escolher aqui o filtrar que eu quero colocar aqui. Beleza. Essa garagem alcança... Tá alcançando. Tá alcançando. Boa. Tá alcançando. Então agora eu tenho caminhões aqui. Deixa eu... Apagar aqui. Tirar esse aqui. Tirar esse aqui. Aí, boa. Vou adicionar uma parada agora. Ele vai pegar... Material aqui. Vai carregar. Aí eu preciso... Filtrar o que ele vai carregar, né? Ele vai carregar... Ferro. Espera aí que já já eu mudo isso aí. Vou carregar full. Ele vai entregar esse ferro. Tá pedindo. Aí ninguém pede, né? Agora. Faliu todos os negócios de pedir no ferro. Aqui, ó. Pior que minha garagem tá aqui, ó. De entrega. Vou colocar... Terminal de carga. Descarga. Aqui dá. Aqui dá. Ele consegue entregar ali, ó. Então, esse caminhão aqui... Vai pegar lá e vai entregar... Aqui. Descarga. Totalmente. Também podia atirar a opção lá de... Totalmente aqui desses caminhões que estavam parados naquela hora, né? Vacilei. Então, isso aqui vai ser salvo como... Não, não é carvão. Ferro. Ferro. Para... Pais. Aí. Tome daqui. Ah, ele tá com carvão dentro dele. Ah, ele tá com carvão dentro dele. Ah, ele tá com carvão dentro dele. Esse é carvão mesmo, tá certo? Cadê o do ferro? Eu preciso encurtar essa distância aqui, mano. Aí apliquei. Esse cara aqui ó, vou limpar ele, detalhes, aí. E aí os caras estão fazendo a volta aqui e por aqui agora, deixa eu colocar uma rotatória aqui, rotatória não, é um retorno, faz a curva aí meu filho, que desgraça, mano, maldito, ah, legal, tem uma ponte aqui, tá bom, ok. Agora eu consigo entregar ferro, madeira tá entregando, tá entregando aqui, o que ele ia ser, condição de ferro, né, tá pedindo ferro, ele pede dinheiro, tempo e 275. Vou iniciar a pesquisa, mas aí eu preciso de ferro. Esse cara aqui tá alcançando ferro? Deveria tá, né, porque ele tá no alcance desse depósito aqui. Ah, vacilei. Vou ter que construir outro... Eu não posso mudar de lugar esse cara aqui, ó. Ou talvez possa e eu não sei mesmo. Tem que fazer outro laboratório, eu acho. 115 conto, nossa. Tá do lado de cá. Posso escolher pesquisas... Ah, entendi. Então... Não. É isso mesmo, posso escolher pesquisas, colocar os laboratórios em lugares diferentes e fazer pesquisas ao mesmo tempo. Tá hora. A população está celebrando. Ah, chegou a vila aqui, hein. Apesar de vários problemas aí, como é que tá o sistema de transporte? Eu nem olhei. Ok, tá bom. 54% de cobertura. Ó, o trem tá conseguindo suprir aqui a demanda de carvão. Quem mais tá pedindo carvão? Deixa eu ver. Aqui tá chegando. Ó, aqui tá pedindo ferro também agora. Vou colocar um terminalzinho aqui. Nossa, olha o que esse carro tá fazendo ali, mano. Esse jogo tá de sacanagem, não é possível. Os caras tem que rever esse petfile aí dos caminhão. Aí. Tenho mais veículos parados. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha garagem. Tá acabando meu dinheiro. Então, todo mundo tem alguma coisa pra fazer. Ó, tá vendo aqui? Aqui é os meus ganhos com passageiro. Então, tá dando bom. Mais ou menos, né? Porque o custo tá quase cedendo o lucro. Tá beleza. Vamos colocar mais um H. Aqui, eu tenho mais um. Eu não liguei ele. Aí, pronto. Então, vamos comprar mais dois aqui pra carregar ferro. Minério de ferro não era? Para carvão. É minério de ferro. Mais dois só. Mais um, né? Acabou o dinheiro. Sim, desejo desistir da configuração desse veículo. Porque eu tô duro. Vou pegar aqui. Eu vou carregar. Aí. Deixa eu ver. Carregar totalmente. Eu vou adicionar uma parada. E é aqui. Descarregar. Totalmente. Ele vai carregar. Salvar como. Minério de ferro. Ok. Aplicar. E liga. Só vai, meu filho. Acabou o din-din. Bem no finalzinho. Bom. Deu para ter uma ideia mais ou menos aí que, né? A ideia é só logística mesmo. Tá carregando os passageiros. Beleza. Não tá me dando muito lucro, não. Não tá me dando muito lucro, não. Né? Mas aqui agora com essa quantidade de entregas que eu tenho aqui. Vai dar para levantar um dinheirinho legal já para o próximo episódio. Só vai depender de vocês. Se você tá curtindo, deixe seu like. As cidades estão começando. Você vai virar uma megalópole, né? As cidades aqui vão acabar uma juntando com a outra. Né? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí